Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receitinha, gente. Essa aqui é aproveitando o pãozinho duro que está aí na sua cozinha, que você pensa em jogar fora. Vamos fazer um pudim com ele? Então segue aí, assista até o final para você não perder essa receitinha maravilhosa. Olha aqui, vamos transformar? Vamos, né? Aqui, gente, estão os quatro pães picados, 50 gramas de coco ralado, 3 ovos, 600 ml de leite e uma caixinha de leite condensado de 390 gramas, uma xícara de açúcar, meia xícara de água e vamos para nossas misturinhas, né? A gente vai primeiro derreter o nosso açúcar, fazer uma calda dela, né? Coisa mais simples, acompanha aí. Quando ela estiver toda derretida o açúcar e nessa consistência e cor, você adiciona meia xícara de água. Tomem muito cuidado. Nessa hora eu tomei um baita susto, gente, mas nada grave, viu? Mas tomem cuidado. Não se preocupe, o ponto certinho é quando a água dissolver todo esse açúcar. Quando estiver assim, você desliga o fogo e deixa esfriar um pouco. Depois você vai adicionar na sua forminha aí todos os lugares aonde o nosso pudim vai estar. Então vamos para a nossa misturinha. A gente vai colocar os 600 ml de leite, está colocando os 3 ovos, coco ralado, o nosso leite condensado. E por último, o mais importante, né? Os pães. Gente, nessa hora, se o seu liquidificador for um pouquinho fraco, vai adicionando, batendo aos poucos, tá bom? Que logo você consegue fazer toda a mistura de todos os pães. Você também vai estar precisando de uma forma para estar adicionando um pouco de água. Não muita, não precisa ser muito. Aí você coloca a sua forminha ali com a sua calda. E agora, gente, é só adicionar a nossa mistura do nosso pudim. Gente, eu vou falando para vocês, ficou uma delícia. Então, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, entendeu? Para não perder os vídeos novos do canal, gente. Fica ligadinho aí, tá bom? E manda para a sua família para me ajudar na divulgação. Olha que lindo. Ai, meu Deus do céu. Ficou muito bom, muito delicioso. Então é isso aí. Conto com a sua força e fica aí com o vídeozinho final. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.